Um filme impressionante, é o mínimo que podemos dizer de Valsa com Bashir, uma espécie de documentário em animação realizado em 2008 pelo diretor israelense Ari Fauna. O diretor é, ele próprio, um dos personagens do filme, que começa durante uma conversa de bar, onde um amigo narra um sonho que o atormenta. No sonho, ele é perseguido por 26 cães. A conclusão a que chegam é de que o sonho tem relação com a invasão do Líbano, início dos anos 80, quando os dois faziam parte do exército israelense. Intrigado por não conseguir se lembrar de nada daquele tempo, o diretor parte em busca de antigos companheiros de batalha. E aí, no resgate das memórias perdidas, o filme mistura, de forma brilhante, a denúncia dos horrores da guerra com o autoconhecimento. Valsa com Bashir recebeu mais de 20 prêmios, incluindo uma indicação para o Oscar de melhor filme estrangeiro. O visual é de história em quadrinho, mas o conteúdo é real, ou pelo menos baseado no que resta da realidade, na memória de quem a viveu. O que o filme transforma em animação é o resultado de horas e horas de entrevistas gravadas pelo diretor com seus ex-companheiros de combate. Um tiro tão certeiro que o filme acabou sendo criticado por israelenses de esquerda e de direita. Mas a cereja do bolo vem no final, imagens reais, para provar que a guerra de verdade é feia, suja, triste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL